Fala galera, sexta-feira e a última sexta do mês é dia de Papo Conrad, o nosso programa mais cumprido com todas as novidades do mês da Conrad, tudo que tá rolando por aqui e a gente tem muita coisa pra contar pra vocês. A gente vai falar de tudo que tá em pré-venda, então Teatro Fantasma, só as melhores do Paulo Moreira, Teatro Fantasma do Tiago Souto, a nova edição de Bom Dia Socorro com capa cartão, a pré-venda de O Menino de Ouro e a Caixa de Alcibias da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, vamos falar de novo Maela Nabelli que tá vindo aí, vamos falar da live que teve da Conrad com muitos anúncios legais, mais Laerte, mais mangá vindo pela Conrad, atualizações dos nossos títulos que vêm por aí, capa aprovada do Centauros e eu já começo neste abre já falando pra vocês que já está disponível o Cidadão em Comum, o Sexto Poder HQ do Pedro Ivo que complementa, expande o universo do Cidadão em Comum e eu também tenho que contar pra vocês que infelizmente o É Solitário no Centro da Terra da Zoe Thorogood vai atrasar um pouquinho, era pra sair no dia 30 de abril, deve sair se tudo der certo 10 de maio, então 10 diazinhos de atraso aí, mas em breve já tá chegando o É Solitário no Centro da Terra e esse papo com o que a gente tá só começando, fique com a gente! Oi pessoal, tudo bem? Bora falar de pré-venda? A gente tem quatro pré-vendas rolando, duas são do mesmo autor do queridinho do momento, Paulo Moreira, isso mesmo, a nova edição de Bom Dia Socorro já tá chegando, já está disponível pra você adquirir a pré-venda, a nova edição tem capa brochura, tem uma nova capa desenhada pelo Paulo e um novo prefácio desenhado pelo Paulo também, em formato de tirinha extra. Não deixa de conferir, mesmo se você já conhece Bom Dia Socorro. E o outro título é uma seleção de só as melhores, do Paulo Moreira também, tem tirinhas exclusivamente selecionadas e cuidadosamente montadas pra você se divertir com o melhor do humor do Paulo. E do outro lado a gente também tem mais dois títulos nacionais, isso mesmo, dois títulos nacionais. O primeiro é o Teatro Fantasma do Tiago Souta, uma graphic novel de terror com magia, muita música, uma atmosfera bem sombria e um traço maravilhoso que vocês não podem deixar de conhecer. E por último o nosso HQ pra todos, próximo HQ pra todos, que é da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, que é o Menino de Ouro e a Caixa de Acebias. Duas histórias com um estilo de humor bem peculiar, curtinho, rapidinho, no precinho, só R$14,90, então não deixe de conferir todos eles. Os outros, as graphic novels completas estão com 20% de desconto na Amazon, como a gente sempre faz. E é isso, os links estão disponíveis na Cidade da Conde. E aí gente, Luiz Andrade aqui pra dar algumas informações de Mayara e Annabelle. Conflitos internos, um de três. Essa nova aventura da dupla criada por Pablo Casado e Thales Rodrigues em breve estará em pré-venda, então não deixe de seguir nossas redes sociais que lá vocês vão ver assim que sair a pré-venda de Mayara e Annabelle. E o lançamento desse material vai ser no FIC, que o Festival Internacional de 4 vezes que acontece em Belo Horizonte, então quem puder ir em Belo Horizonte durante o período do evento do dia 22 ao dia 26 de maio, não deixe de conferir esse lançamento da Corred lá também. E o lançamento digital desse material vai ser em capítulos, então a gente vai ter quatro capítulos digitais lançados a cada quinzena, então a cada nova quinzena a gente vai ter um novo capítulo. O primeiro já está disponível, então por favor já dá uma olhadinha aqui nos links da descrição que você vai poder adquirir o seu primeiro capítulo, beleza? Então é isso e em breve mais novidades. Saudações senhoras e senhores, meu nome é Pedro Ivo, sou autor da série de livros e quadrinhos do Cidadão em Comum e vim falar um pouco sobre o universo onde as histórias se passam. O Cidadão em Comum se passa em uma São Paulo muito parecida com a nossa, em um Brasil muito semelhante ao nosso, mas com uma grande diferença. Algumas pessoas de diferentes locais do Brasil e de diferentes classes sociais estão desenvolvendo superpoderes, meio que doneira. E a série de livros acompanha a história de Caliel, que é uma dessas pessoas. Caliel é um jovem ator da classe média paulistana que tenta ali se virar, fazer alguma grana, não é muito bom ator, mas aí um dia ele descobre que tem superpoderes, que ele pode voar, manipular energias e tem a grande ideia que vai definir a sua vida, que é, pô, e se eu interpretasse o papel de um super-herói no mundo real? O que que aconteceria? E você vê aí a sucessão de problemas que acontecem a partir dessa decisão muito inteligente, mas ao mesmo tempo Caliel se dá conta de que ele tá num universo muito maior do que ele podia imaginar. Enquanto que nos livros a gente acompanha o que se passa dentro da cabeça do Caliel com o personagem compartilhando os seus pensamentos e as suas sensações com o leitor, no quadrinho que a gente lança a gente entende como é que as ações de Caliel impactam a vida de outras pessoas que ele sequer conhece. Cronologicamente falando, este quadrinho se passa um pouco antes e durante o segundo livro do Cidadão em Comum. Desde as suas primeiras publicações, o Cidadão em Comum já quebrou alguns recordes e eu acho que o mais legal é que a gente conseguiu lançar o primeiro super-herói trans brasileiro, até onde eu saiba, acho que ninguém ainda refutou isso, mas refutar não tem problema, a gente volta atrás, que é o Tito que tá aqui nesse quadrinho e que também figura ali, protagoniza ali algumas cenas no segundo livro também. Acho que não é novidade pra ninguém, mas tem um filme em desenvolvimento pela O2 Filmes com Fernando Meirelles assinando a produção executiva Marcos Alqueires à direção e eu no roteiro. Olha só, nunca escrevi filme, vai ser meu primeiro, então vamos ver o que acontece. Falando em Fernando Meirelles, ele tá aqui ó, ele escreve aqui na quarta capa do nosso quadrinho, quer saber o que ele escreveu? Compra! É isso gente, muito obrigado pelo espaço, Cidadão em Comum, a série de livros e o quadrinho está à venda nas melhores livrarias físicas e digitais, incluído no site da Conrad. É isso, um beijo, tchau! Bom, e pra fechar bem esse Papo Conrad, vamos contar um pouquinho pra vocês do que foi a live da Conrad. Se você quiser ver ela completa, é só assistir no nosso canal do YouTube, você consegue ver a live inteira. Eu e a Taki falamos de muita coisa bacana, mas pra dar um resuminho pra vocês, o que que teve nessa live? A gente teve vários anúncios bacanudos, a gente anunciou dois títulos que virão em breve no HQ para Todos, mais Laerte no HQ para Todos, então a gente vai lançar em junho, lançando na Poc.com e depois em junho, A Insustentável Leveza do Ser e outras histórias. São quatro histórias da Laerte que foram publicadas ali na década de 1980, 1990, na Circo e na Chiclete com Banana. Duas delas, A Insustentável Leveza do Ser e Penas, são duas das minhas histórias preferidas de todos os tempos da Laerte. É uma HQ incrível. Além da Laerte, a gente vai ter o Amarelo Seletivo do Ricardo Taíra e da Thalesa, que é a desenhista. É um quadrinho que a gente lançou digital já pela Conrad no ano passado e agora chega na HQ para Todos em versão impressa. A versão digital continua disponível. Vem em julho pela Conrad. E, além disso, a gente anunciou que teremos uma caixa do ano 1 do HQ para Todos, que foi o ano passado, 2023. Em breve, a gente deve lançar uma caixa com as sete edições do HQ para Todos. E, se tudo der certo, a gente vai colocar a venda separada no nosso site, o Livro em Casa, para quem já tem a coleção e quer só a caixa para guardar. E anunciamos também mais um mangá na Conrad. Vamos lançar 12 cores. Está aqui. Vamos lançar o mangá 12 cores. Foi um anúncio da nossa live. Foi muito bacana. Está tendo uma repercussão super legal. É um one-shot. A gente não tem data de lançamento ainda. A gente gostaria muito que saísse no final deste ano ou no começo do ano que vem, porque agora a gente acabou de assinar o contrato e ele está em produção ainda. E, além deste mangá 12 cores, a gente mostrou a capa aprovada de Jinba. O nosso outro mangá, que é o Centaurus. Centaurus é a tradução literal de Jinba. E será completo em três volumes, em edição big, juntando duas edições do Japão em uma brasileira. E o volume 1 começa a sair em junho. Então, em maio deve ter a pré-venda dele. Em junho é o lançamento do volume 1. E a gente vai tentar lançar bimestralmente. E, falando dos próximos títulos que vêm aí no começo do segundo semestre, já estamos trabalhando em Godzilla. Já chegou o texto do tradutor, que foi o John Prado. A gente já está trabalhando nesse texto. Se tudo der certo, julho e agosto. E recebemos esta semana as traduções de Yojin Boti e do White Lama, Le Lama Blanc, do Jodorowsky. E vamos começar a trabalhar. E a ideia é que eles saiam entre agosto e setembro. Caramba, olha quanta coisa a gente falou nesta live. E aqui foi um resuminho para vocês. Se vocês querem mais detalhes e mais completo, vejam lá a nossa live que está no nosso YouTube. Este foi o mês e a semana da Conrad, neste Papo Conrad. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui. É muito importante para a gente. Siga a gente nas todas as nossas redes sociais. É aqui no próprio YouTube, no Twitter, no Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok. Beleza, galera? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. E aí você vê a sucessão de... Eu ia falar cac***, mas eu acho que não é. Não é.